Esse rapazinho aqui, esse rapazinho, além de tudo é meu amigo pessoal, é um cara que sempre tá no Monday, eu acredito que quantos anos de Monday? Ah, tem uns 13 anos já de Monday, né, essa festa maravilhosa aqui, né, que vocês prestigiam aqui, a gente fica muito bem à vontade, e você sempre cobrindo e deixando a gente aqui bem à vontade e muito feliz com essa festa aqui, parabéns pro Monday. Como é que anda aquela loja linda, maravilhosa, na Timóteo Penteado? Meu, graças a Deus, estamos sobrevivendo ainda, né, com esses altos e baixos do automóvel, né, que um ano você ganha, outro ano você perde, mas estamos aí, tá bom. Alô, Guarulhos, parabéns pra Guarulhos, temos um ótimo prefeito aí, que é o Almeida, né, já se reelegeu novamente, e Guarulhos tá ficando cada vez mais bonito. Parabéns, Guarulhos.